Fala galera, olha nós aqui de novo no DCS World com aqueles videozinhos rápido, o título deve ser bem claro aí, CCIP, lançamento de armamento CCIP no F15E Strike, eu achei que não ia conseguir fazer esse vídeo não pessoal, estava fazendo uns pré-test aqui, eu já estava desconfiando que esse programa já está quebrando e a coisa está ficando ladeira abaixo, todo mundo sabe que no DCS a situação da Raziban em relação aos módulos dela, esse aqui é um deles, essa maquinona aqui, F15E Striker, hoje vamos fazer lançamento CCIP com esse armamento aqui, MK82, MK82, vamos aproveitar enquanto ele ainda está funcionando, naquele esquema eu estava fazendo uns vídeos anteriores a esse, por isso acessa o link aqui do meu canal, você vê os vídeos anteriores, tem vídeo do A10, do F16, deixa eu só configurar um negócio rapidinho aqui, para a gente subir rapidinho ali pessoal, a ideia é que o vídeo seja curto, senão não tem sentido, senão não tem sentido, porque esse lançamento aqui é um lançamento simples, você olhou para o alvo, atirou e resolveu a fatura, naquele esquema, gostou do vídeo, pode dar um joinha, se não gostou, pode dar um dislike, mas por favor, compartilha o vídeo pessoal, se vocês não observaram, não está tendo muito vídeo do DCS World aí não, o pessoal não anda voando não, tanto é que eu tinha que fazer uns pré-test aqui, para reaprender umas coisas aqui, está ficando enferrujado, bora subir, vamos voar, vamos voar, modo CC IP, DCS World, F15E Striker, para lá, para lá, vamos voar, vamos voar, grande pouso, plop, deixa eu apontar para o meu IP, deixa eu ligar minha viseira aqui, porque sol na cara, ninguém merece, é, nós temos viseira aqui, navegação, enquanto isso, eu estou queimando dinheiro do contribuinte ali, no posto de combustão, peraí, só apontar para o rumo ali, vamos tirar esse posto de combustão aqui, se não o pessoal foi lá, peraí, você foi só até ali e voltou, e gastou esse tanto de combustível, é, fazer o que, né, achei que estava devagar demais, e deu uma acelerada, ó, eba que não, é, isso aqui é bom demais, aproveitar que com a telita está funcionando, pessoal, deixa eu ligar o Master Armor aqui, a ideia é chegar lá com, acima de 10 mil pés de preferência, deixa eu acelerar aqui, beleza, Master Armor ligado, é, deixa eu tentar configurar o armamento aqui, é coisa simples, você vem em M, armamento, AG, eu estou levando 6, vamos em Auto, é, RP, eu vou ver se eu lanço, eu vou ver se eu passo, se eu dou só uma passada, e vou lançar duas bombas, treio, e automático, só isso aqui já serve, eu vou trocar por, opa, por e-ponte de armamento, que é o dois ponto alguma coisa, então, você vem em menu, dois ponto, e dá, Enter, o e-ponte do armamento, está à minha esquerda, E-C-S-Word, F-15-E, Striker, fazendo lançamento no modo CCIP, ou seja, apontou ou atirou, vou passar para o modo AG, aí, Ele está no automático aqui Você vem aqui em CDIP O nome CCIP tem outra coisa Opa, pera aí Entra aqui, não passa vergonha não Aqui Beleza, aqui Modo CCIP para nós, para vocês Deixa eu pegar um pouquinho de altitude Vamos ver se a gente acerta Em uma passagem só Esse aqui vai para lá Beleza Esse aqui também sobe Fica assim Não tem muita coisa para fazer não Desce a sorte Opa, F15 Que é malíngua não Aqui é o F15 F15 é a strike Vamos aproveitar enquanto ele ainda funciona Se aquela pendega da Razibon Não for resolvida Esse aqui vai ficar Vai chegar uma hora que só Deus sabe Vamos diminuir a velocidade aqui Eu queria descer com Três Tá tudo ok Arvamento selecionado O vídeo é para ser curto mesmo Vê pessoal Apontou, atirou Olha no link aí Que você vai ver Os vídeos anteriores Tem do F16 Tem do F16 Do F18 Do A10 Do C-Hell E nós vamos descer Bora lá Bora lá Bora lá Vamos ver se a gente acerta o ovo Beleza Beleza Deixa eu desligar o ovo A viseira aqui Senão eu não vejo o ovo É, estou vendo um pontinho preto Deve ser ele Deve ser ele Vamos ver se a gente dá uma passagem só Já vi, já vi o ovo Oi de águia Oi de águia Vamos ver se a gente acerta Duas bombas descendo Se não der a gente dá outra passagem Pessoal Não tem problema não Ixi Coitado Aqui ó Eu vi uma fumaça preta lá Fumaça preta é alvo destruído Deixa eu ver se foi isso mesmo Fumaça preta é alvo destruído Deixa eu voltar lá Fumaça preta é alvo destruído Deixa eu ver se eu passo lá Deixa eu dar uma potência aqui Que essa máquina aqui Não gosta de andar lento Não gosta de voar lento não Estão vendo fumaça? Bem aqui ó Ali ó Pegou filho Na primeira passagem Coitado É o modo mais fácil De você jogar armamento aqui Vou dar uma pausa aqui Beleza 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 Olha lá ó Alvo destruído Naquela esquema pessoal Gostou do vídeo Pode dar um joinha Não precisa ter vergonha não Desça a mãozinha Aperta lá Gostei do vídeo E compartilha o vídeo pessoal Desça a sua F15E Striker Desça a sua Lançamento Modo CCIP Dessa sequência aqui Eu acho que esse é o último vídeo pessoal Eu tô pensando em fazer o modo CCR CCRP E não CCIP O CCRP é aquele modo automático Aquilo ali é moleza né É só Travar o sensor O sensor do armamento E laçar a bomba Esse aqui é mais chatinho Satinho não Esse aqui é bom Que você tem que tecer lá embaixo O outro não Você fica lá em cima De boa Vou ver Só faço esse vídeo Antes do final do ano Naquela esquema pessoal Compartilha o vídeo aí Porque o pessoal do DCS Não tá postando muito vídeo Eu queria postar mais vídeo do F4 Mas O trem parece que tá meio parado lá Valeu Fui